E aí galerinha, beleza? Seguinte chefana, chegou mais um produtinho Dessa vez vem por quem? Pelo Fausto, cara O Fausto ele é conhecido pela perfeição E pela milimetricamente a construção das formas dele Ele é um cara que eu vou falar coisa pra você Meu amigo, esse cara aí Eu já vi construtor de forma, já vi bastante Mas assim, igual a ele eu nunca tinha visto O que ele faz eu não vi ainda Ainda não faz parte do meu cotidiano É uma coisa inacreditável Esse cara, ele é surpreendente Eu vou até deixar o contato dele aí Ele falou, eu vou te mandar um presente chefão Através do Ricardo, o carioca Pegou e entrou em contato com ele Como eu tinha muita forma de papelão Falei prezado, as de madeira e tal, tal E eu acabei vendo no canal do cara Um marcador de vareta Eu nunca tinha visto Aí o marcador de vareta eu me interessei Entrei em contato E aí ele me presenteou Não pediu nada em troca Como na maioria das vezes, né chefona Todo mundo que nos presentia Não pede nada em troca Não pede divulgação, não pede nada Mas é um trabalho que não é normal Não é um trabalho que você encontra em qualquer esquina Ou qualquer marceneiro Cara, tá duvidando? Vou mostrar pra vocês Vocês vão ficar de cara Vai ficar de cara As formas que esse cara faz Miúdo, o meu ajudante Traz pro pai Caixa amassou Acho que o Correio tava na briga Safona, eu acho que o Correio saiu na briga com a caixa Safona, o primeiro que veio aqui é o marcador de vareta Olha o tamanho Consegue pegar? Aqui o que acontece A minha dificuldade maior é pra me marcar as varetas Tanto as de cima, de baixo, quanto as do meio Olha que legal Peguei aqui o espetinho de bambu aqui pra vocês verem Eu vou colocar aqui o espetinho de bambu E lá no cantinho, certo? Agora, aqui esse pezinho eu regulo na onde eu quero a marcação E eu posso colocar aqui, cara Acho que cabe uma sem vareta Aí eu regulo na onde eu quero Na onde eu quiser a marcação Eu aperto, certo? Aperto aqui e passo o lápis E aí a vareta já vai tá marcada, chefe Se for só de envergação, então só o de cima eu marco, entendeu? E aí eu passo o lápis e tá marcado Cara, esse cara é um gênio Como que ele deu na cabeça dele Eu vou criar um marcador de vareta e me crio uma parada dessa, cara? E é bem molinho de mexer, ó É uma coisinha bem facinho E é muito leve Eu nunca tinha visto uma madeira dessa É muito leve mesmo Eu nunca vi, cara Ó, pra você ter ideia É, você sabe que a gente não tem força no dedo, né? Um dedo, chefona Lógico, fica mexendo porque é um dedo, mas Você não segura uma madeira normal aqui com um dedo E é muito, muito, muito leve Muito leve mesmo Então o marcador de vareta ele faz também, cara Bem incrível Falco, você tá de parabéns, hein, meu amigo E agora, olha o... Olha o... Chafona Pega na mão Filma com uma e pega com a outra Olha isso Você já viu esse peso? Meu Deus, cara E é muito reforçada Essa aqui é a da BPC Que chama Boca de Palhaço Essa é do Gago, certo? Essa é de 70 Essa pipa é do Gago O Gago que criou E tá aí, ó A minha Boca de Palhaço de 70, cara Monstro, né? Essa aqui é a Layangam Aquela raia que eu ganhei Do Dente de Tubarão, né? E do amigo dele Então isso aqui é um presente Isso aqui é a Layangam Eu mandei pra ele a pipa também Lembrando que essas formas que ele fez Eu mandei a pipa, entendeu, Chafona? Então essa aqui é a Layangam É a medida original, certo? Essa é a medida original da Layangam da Indonésia Bem diferente, né, Chafona? Bem diferente Bem diferente Tá, a medida original da Layangam Que pipa é essa? Ah, é uma Indonésia, não é? Não Não é da... Não é Layangam? Tá escrito aqui Patang Patang Essa é uma patang do Paquistão Também foi tirada da medida original, tá? E ele fez uma gambiarra Que não é a gambiarra Na verdade foi uma produçãozinha dele Que ela enverga Você pode colocar fibra Que a fibra vai envergar Igual a vareta normal, você acredita? Igual o bambu Que é afinado as pontas A fibra vai fazer esse movimento Mas eu vou tentar usar o bambu, cara Eu acho Não sei Vamos ver como eu vou fazer Que interessante, né, Chaf? Que interessante Então essa é uma patangue, ó Ela tem as medidas originales da patangue Do Paquistão Essa raia aqui Eu peguei com o Pastor as medidas dela E o Pastor baseou em uma que eu tinha pego Com o Paulão lá de... É Cariacica? É Cariacica, perto da praia É Itaparica, né? Itaparica Lá perto da praia Itaparica O Paulão aí Eu peguei uma pipinha dele O Pastor pegou Tirou a medida E aí o Pastor criou uma outra medida em cima e fez Entra a criação do Pastor a medida Mas foi baseada numa que eu peguei com o Paulão Alguma coisa assim, tá, Chaf? Se eu tiver errado, eu comento embaixo aí Então essa aqui é uma rainha das pequenininhas Pra que serve essa raia? Pra botar com a Indonésia 22, cara E essa, Chaf? De Loster? Não Essa aqui é um... Você pode ver que ela tá bem chapucada de lá, dessas formas E aqui mais curta Porque aqui ele vem a linha, entendeu? Então a gente não tá colocando Eu tô indo pra das letras É, essa aqui não vai linha, tá? Mas é... Na hora que eu for fazer, vocês vão ver como que constrói ela Então essa aqui VLT de volantines, tá? Essa aqui é a medida original De uma raia do Chile Tá bom? Então foi tirado de uma raia do Chile Foi feita as medidas original dela aí E essa? Boca de palhaço Boca de palhaço de 60 Então aí é uma pipa de 60, ó Boca de palhaço de 60 Chafano, e essa? GT? Mini GTzinha, tá? GTzinha seria Essa aqui é a minha mini GT Minha mini boquinha de palhaço Chafano Essa é a criação minha Foi baseada em uma de 70 do Gago E depois foi modificado, tá bom? Então foi modificado em uma de 70 do Gago Foi colocado mais curva Foi colocado menos curva em cima Bico maior e tal Então não é uma criação 100% minha Mas foi eu que vim inventar essa parte, né? Chafano Então foi baseado em uma do Gago, tá bom? Baseado em uma de 70 e modificado E muito modificado Todas as partes sofreu Essa aqui, Chefona? Essa aí eu não sei Faz ideia? Não Essa aqui ela é tipo uma comirato Mas não tem nada a ver as medidas É aquela vermelhinha que o neném quebrou Que eu pedi pra fazer uma forma dela Então essa pipinha aqui é uma pipinha bem rápida, cara Bem rápida mesmo Então eu não sei certinho o nome dela Que foi pego na xepa, né? Caiu aqui dentro do quintal E aí a gente pegou e mandou Porque eu gostei dela Então ela é bem rápida Então BR significa branca Porque eu mandei uma pipinha Era branquinha, tá bom? Chefona, aqui na ponta das formas Consegue focar aqui, ó É arredondado Ele lixa Pra não ficar aquela Ó, no pescoço Tá sentindo? Você não faria isso com a madeira normal Porque seria de farpa, né? E ele não, cara Olha o capricho Ele lixa Todas as laterais, cara O cara é um monstro O cara é um monstro Monstro, monstro, monstro E essa aqui VRM Porque é vermelha Essa é aquela pequenininha, cara Também caiu aqui, lembra? Caiu aqui não Eu aparei uma, lembra? A vermelhinha Bom peãozinho Então é essa aqui, ó Que doideira, né? Atrai arredondadinha Aquela vermelhinha Nossa, essa pipa aqui também Minha, minhas almas, mano E essa aqui você sabe qual que é, né? Essa aí, carrapeta? Carrapetinha, tá? Essa aqui é carrapetinha Eu não entendi o D aqui Mas é carrapeta Essa aqui é a minha carrapetinha Sim, é a minha carrapetinha de 50 Eu mandei a pipa pra ele fazer Tá aí, agora eu tenho a forminha original dela Já fora E agora, uma das coisas que eu também tava esperando muito Sabe o que é isso? O que é isso? De fazer armação Galerinha, eu tinha muita dificuldade Na hora de eu fazer as minhas armação Porque eu fazia no colo, né, chefe? Fica pinicando as pernas Então é uma coisa bem ruim E agora, cara Ele mandou, ó Tem uma base rotativa Pra você colocar as formas Ele também faz isso, cara Ó E eu vou colocar aqui Tá vendo? Tô colocando o parafuso Vou colocar o outro Lógico, galera Tem que colocar o parafuso todo, tá, chefe? Mas eu Como eu não vou produzir pipa agora Então eu não vou Não vou me atentar a esses detalhes Mas mais ou menos Pra você compreender como funciona Entendeu mais ou menos como funciona? E aí você só vai rodando aqui, ó Entendeu? Vai fazendo a pipa e vai rodando Olha isso Que genial que esse cara criou, cara Loucura, né, chefana? Show de bola, hein? Loucura, loucura Então aí é uma base Que eu posso botar em cima de uma mesa aí E eu vou fazendo e vou rodando a armação Não montei direito aqui Só pra vocês verem mesmo E vou rodando Olha o tanto de forma Agora partiu produzir pipa, né, chefe? Partiu Então, galerinha Eu quero agradecer ao Ricardo, tá? Que fez essa intermediação Carioca E eu quero muito agradecer também Ao Fausto, cara Pensa num cara Se você for lá Ele tem canal, tá? Ele tem um canal aí Tá crescendo o canalzinho dele Você vai perceber que a forma com que ele fala Ele é tipo um gago da vida, viu, chefana? Por que o gago da vida? Porque o gago é um dos caras mais humildes Que eu já conheci até hoje, cara De todas as pessoas que eu já conheci O gago é um que está em primeiro lugar E esse Fausto, ele é igualzinho Ele tem a mesma humildade, cara, do gago Só que é uma coisa dele única, claro Não comparamos a ninguém, né, cara? Então o Fausto é uma pessoa muito humilde O jeito dele falar A atenção que ele deu o tempo todo E não é só comigo, chefana É com todo mundo, cara Esse cara, ele é um cara bem É um cara que, sem palavras É bem incrível aí A forma dele se comportar Então quero mandar um abração aí Pra ele bem especial E meu muito obrigado Pelos presentes, cara E quem quiser entrar em contato com ele Tá aí, né, chefana? Na descrição aí, ó Tá aí o contato dele Pra você pedir a sua forma lá Pra você fazer o seu pedido Se você mandar uma forma pra ele Sessenta centímetros, vírgula um milímetro Pois ele vai fazer Sessenta vírgula um É incrível o trabalho do cara Então é isso, né, chefa? Gostou? Gostei Bonita, né? Bonita Sua, mas agora vai lá fazer as pipas Pra mim Agora a chefana manja, Fico É que a gente eu filmo a chefana fazendo a pipa Pra vocês verem O contato do cara tá na descrição do vídeo aí Certo? Então é isso, galerinha Um forte abraço pra todos vocês Fiquem na paz e lembre-se É a diamante Sempre, moleque Sempre, moleque Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho